Olá, seja bem-vindo ao 44 Moments. Lewis Hamilton não vê a hora de se livrar do W13, depois de terça-feira de testes. Lewis Hamilton não tem nenhuma intenção de voltar a pilotar o Mercedes W13, depois que a temporada 2022 da Fórmula 1 terminar os testes de pós-temporada. A Mercedes viveu um pesadelo na primeira metade da temporada, com problemas de arrasto e os quiques atrapalhando o plano de desenvolvimento da equipe. Em sua lista de desejos para as férias de inverno, Hamilton, que pilotará o W13 pela última vez no teste pós-temporada, insistiu, Obviamente, nós temos algum goal force, só precisamos construir um carro mais eficiente. Eu acho que todos na equipe sabem quais são os problemas e onde nós erramos. Estou muito confiante de que não vamos construir o próximo carro com nenhuma dessas características. Disse Lewis. Eu estou ansioso pelo fim de terça-feira, que é a última vez que pilotarei esta coisa e não planejo pilotar novamente. Não será um dos carros que peço para ter ao final de um contrato, concluiu Hamilton. Hamilton também relatou que efeito de kick voltou a aparecer no W13, na última corrida da temporada, em Abu Dhabi, especialmente nas retas. O purpose em marcou a primeira metade da temporada 2022, ao ponto da FIA intervir e anunciar medidas para controlar as oscilações dos carros. Que venha o W14 e a Mercedes volte ao topo em 2023. Por gentileza, inscreva-se no canal. Obrigado e até o próximo vídeo!